Depois do final de Metal Slug 1 e 2, aonde General Morden consegue ser derrotado duas vezes, ele voltaria pronto para uma terceira guerra, já que ele não foi derrotado de uma vez por todas. Terra vive um momento de paz. Os antigos soldados sobreviventes do exército rebelde acabaram se escondendo por todo o mundo. E com informações de que esse exército quer atacar todo mundo, causando a terceira guerra moderna, os quatro heróis de guerra, Marco, Tarma, Era e Fio, partem em diversos lugares para poder contra-atacar o exército inimigo, já que, além de antecipar um ataque iminente, eles acabam descobrindo que os alienígenas voltaram, usando um maquinário pesado e sequestrando não só um dos heróis, mas também o General Morden, levando-o como prisioneiro, numa batalha épica que vai até o espaço, na intenção de destruir o ataque iminente dos marcianos contra a Terra. E é aqui, meu amigo, que a história de Metal Slug 3 começa. Cara, eu vou te falar que nesse jogo não tem grandes mudanças de gameplay em comparação ao primeiro jogo. O que muda mesmo é o jogo com muitas referências. Tipo, a principal mudança que aparece por aqui é que você tem caminhos alternativos. Como na primeira fase, você pode escolher ir por cima ou pode escolher ir por baixo, já que tem um submarino e um caminho totalmente novo. Cara, eu vou te falar que eu já peguei vários caminhos alternativos aqui, e o que é interessante, principalmente para quem jogar a versão de console, é literalmente buscar todos os caminhos alternativos, porque você pode entrar em caminho alternativo de caminho alternativo, e o jogo é meio louco dessa maneira. Então, tipo, não reclame se eu fiz um caminho que você não fez, beleza? A história no final ainda acaba sendo a mesma. Eu acho que Metal Slug não tem uma história tão complexa assim, a ponto de você, cara, ter finais alternativos dependendo do caminho que você seguir. E olha que eu joguei a versão portada de arcade direto do Nintendo Switch. O que eu posso fazer, né? Na primeira missão, que começa numa praia, dá para encontrar, tipo, um monte de crustáceos gigantes e mutantes aqui. Isso aqui é uma base de operações do Exército Rebelde, que parece que, de uma forma extraterrestre, eles tiveram tecnologia para fazer mutações em criaturas vivas, criando novas armas biológicas. E o pior é que tudo parece ter saído um pouquinho de controle, tanto que nesse primeiro jogo, cara, você acaba encontrando muito caranguejo, e claro, o muito ataque de míssil que acabou caindo e pousando de maneira errada nessa base. Cara, aqui você tem dois caminhos que você pode seguir, e eu, particularmente, resolvi aqui ir pelo caminho de baixo no submarino. E é bom deixar isso como uma referência, porque parece, cara, que na história da criação dos jogos do Metal Slug, antes mesmo de ter o Metal Slug, o criador é meio que fã em jogos de guerra e também jogos 2D com submarino. Existe um jogo chamado In The Hunt, que é um jogo de submarino, e quem acaba jogando esse jogo percebe que tem certas semelhanças com o Metal Slug. O desenho, o estilo de gráfico, as animações, tiro para todo lado, e eu confesso a vocês que eu já vi um amigo meu que acabou comprando um CD pirata do Play 1, que era dito Metal Slug Submarino. E só pesquisando para poder fazer esse vídeo, que eu acabei descobrindo que, na verdade, o jogo era esse. E é claro que o cara colocou o submarino aqui justamente para fazer uma referência àquele jogo. Bom, pode-se dizer que sim, tanto que o primeiro veículo que você pega no jogo é um submarino. E sim, tem uma fase subaquática que, coitado, cara, até os prisioneiros que estão presos em caixa precisam entregar itens para você para poder subir nadando no desespero. Os bichos estão embaixo d'água, cara, não conseguem nem respirar. E o pior é que tem uns peixões gigantes aqui que estão comendo água-viva enormes. Sem contar que, tipo, tem uns caranguejos enormes aqui, que não só batem com seus braços, mas também, cara, atiram um monte de bolinhas que, cara, se você encostar já era. Sem contar os submarinos com o X, que é uma representação do exército rebelde aqui na ilha. E olha que o segundo veículo no jogo ainda é o Slugnoid. Aquele andador que só tem, tipo, duas armas. E o chefão é uma bizarriça, já que é o eremita enorme. O bicho é uma mistura de caranguejos gigantes com um tanque acoplado nele. Tipo, eles estão fazendo realmente armas biológicas literal. Aqui chegamos num campo onde teve um acidente de avião e uma radiação estaria transformando todo mundo em zumbi. Sim, meu amigo. Virou resentível. Resident Evil 4. Olha, Lucas, a fase aqui é mó louca, porque aqui você tem uma nova transformação, que é quando você se transforma em zumbi. Cara, a transformação em zumbi, nesse jogo, é tipo a múmia do jogo anterior. Lento, só consegue atirar com uma pistola, mas ele tem uma baforada atômica, que consegue atacar todo mundo na tela direita ou à esquerda. E o pior é que aqui tem um monte de sobrevivente, que se você deixar ser atacado por essa gosma de zumbi, acaba virando zumbi também. E aqui encontramos o Diddy Kong do Metal Slug. Literalmente um macaco de metreadora. Parabéns, cara. Só o Metal Slug pra inventar colocar armas em bichinhos. E você acha que isso aqui é o limite? Aqui você pode ir à direita ou acabar voltando pra uma caverna congelada, onde tem, tipo, alguns prisioneiros que ficaram lá e viraram picolé, que você pode salvar também. Mas também pode lutar contra homens da caverna, que literalmente estão aqui congelando você, a ponto de você virar um boneco de neve. Cara, eu adoro esse jogo. Sem brincadeira, olha o que acaba acontecendo por aqui. Tipo, você tem um elefante que, literalmente, equipado também com uma metralhadora. O bicho, cara, tá aqui só pra poder mostrar que o jogo vai além da zoeira. Cara, pra quê, né? Só o Metal Slug que inventa isso. Mas é fácil também virar um zumbi, já que os zumbis começam a atacar todo mundo, inclusive até mesmo os homens da neve, que estavam aqui. E o pior, cara, é que no meio da base do exército rebelde, você acaba encontrando também soldados de lá, que também viraram zumbis. E o chefão é um grupo de alienígenas que acabam soltando o seu corpo diante de uma presença de um meteoro. Eles ficam rodando aqui em círculo, mas eles estão, na verdade, tentando guardar um farol. Isso aqui, cara, é literalmente o Mono-Ei. Um chefe de formato sugestivo, que fica jogando um raio pro céu, não só tacando aqui algumas tábulas, que tentam esmagar você, mas também, cara, jogando uma luz pra poder, tipo, ajudar os marcianos a chegarem na terra, já que eles funcionam como um farol. É chato? Porque um monte de pedra cai na tua cabeça, e se você não atirar, o bicho, cara, não vai cair tão cedo. Depois, pronto pra voltar pra água, porque esse aqui é o Metal Slug, que tem mais fase de água, começa a missão no meio dos submarinos, com um monte de pedras de estradas caindo no céu, paredes com muitas minas sendo derrubadas em cima de você, e no meio de uma entrada submarina, você encontra submarinos. Não me diga. O mais doido disso tudo, cara, é que você acaba vendo que o jogo tá aqui, simplesmente colocando você andando em zig-zag, no que seria uma fábrica de armas do Exército Rebelde. A armadura nova é LV Armor, que além de ter uma metreadora que você também pode equipar outros equipamentos, como, por exemplo, o laser, ele também dá alguns socos. Uma armadura bem poderosa pro Metal Slug. E o chefão, cara, é um robô gigante, chamado de Ray Jupiter, que ataca não só lançando missas, mas também o laser, que é muito difícil de desviar. E o bicho, cara, é muito, muito apelão. Depois chegamos aqui na fase da Lápide de Areia, que é próximo de uma antiga pirâmide, aonde o velho camelo, cara, aparece de volta pra poder fazer boas lembranças do Metal Slug antigo. E aqui tem dois caminhos alternativos. Eu escolhi entrar, cara, dentro da casa onde tinha vários soldados fugindo. Bom, pelo menos é isso que eu entendi. Os caras tão correndo no desespero, meu amigo. Corre, legada! E o pior é que, além de ter alguns esporos caindo pelo céu, tinha umas plantas carnívoras correndo por aqui. E ainda tinha uma passagem secreta, porque aqui tem um túnel aberto, que se você cair, tu vai entrar num túnel cheio de gosma, sendo um negócio totalmente nojento. Ah, que nojo. O pior é que os caracóis voltaram. Leismas também. E a nova armadura, meu amigo, é literalmente uma furadeira, que ataca com a sua broca e tem uma metralhadora. E essa caverna nojenta, cara, fica cada vez pior, porque quanto mais você avança, tu encontra até mesmo um caracol mutante gigante, que sai de um casulo gigante. E lembrando bastante, sei lá, tipo uma fase lá do Altered Beast. Só que lá era um caracol gigante dragão. E o chefão, cara, é o mais bizarro de todo Metal Slug. Pelo menos o segundo mais bizarro. Esse aqui é o Soldai Raqué. Da pouca descrição que temos aqui sobre ele, é que ele, na verdade, é o protetor das ruínas do deserto. E graças ao ataque do exército rebelde contra o exército regular, fazendo com que todas as ruínas fossem saqueadas, ele fica furioso e começa a atacar todo mundo, inclusive você. Abrindo aqui o espaço sobrenatural no universo de Metal Slug, onde ele invoca aqui o espírito de um lobo, que ataca e persegue você, além de um laser espiritual. E o pior de tudo, uma metralhadora que sai do seu cristal que protege e dá energia pro seu corpo. Na penúltima missão, chegamos aqui no momento mais complicado do Metal Slug, onde você pode escolher entre um helicóptero ou um avião. E eu vou te falar que, como o helicóptero é novidade, eu vou no meu helicóptero mesmo. Que eu não senti muita diferença entre os dois, tá? A principal mudança mesmo é a bomba. Que quando você tá, tipo, literalmente usando o helicóptero, você joga uma bomba pra baixo. O avião joga um foguete pra cima. Mas se você perde o avião como eu perdi, você pode sair voando também, cara, com um jetpack, porque esse jogo tem que colocar o absurdo acontecendo. Tanto que é muito louco, cara, enfrentar, tipo, velhas máquinas de outros Metal Slugs retornando aqui numa missão de voo infinito. Tanto que uma das naves aonde você enfrentava o General Morden no primeiro jogo acaba reaparecendo aqui com o O'Neill, que por algum motivo conseguiu sobreviver a comilança que ele teve da baleia lá no Metal Slug anterior. Como o futuro desse jogo era incerto, rolou muita homenagem nessa última missão. Tanto que refazer o chefe lá do Metal Slug original é bem da hora. E olha que na base do Exército Rebelde você acaba encontrando o último chefão lá do Metal Slug original. Só que tá numa situação bem diferente, né? Tipo, General Morden tá atacando com as mesmas armas, só que ele tá apanhando de uma maneira bem covarde, pra falar a verdade. Tem uma metralhadora aqui pra usar sempre quando quiser, e quando você acha que finalmente venceu, General Morden não só cai, mas ele acaba se levantando, revelando que, na verdade, ele era apenas um marciano disfarçado. E que o verdadeiro General Morden estava lá preso, cara, como um prisioneiro. E que você também vai ver um prisioneiro para uns experimentos de clonagem bem interessante. E aqui partimos em direção ao espaço, já que o Exército Rebelde tá junto de você agora, na missão de conseguir recuperar, cara, a proteção do planeta Terra contra os marcianos e salvar o General Morden, mesmo que seja pra uma prisão. Cara, esse aqui é um dos momentos tentando ser mais épicos que o final lá do Metal Slug original. E realmente, esse aqui é bem exagerado, pra falar a verdade. Já que heróis e vilões acabam se unindo contra um mal comum, os marcianos. Eu acredito que a Terra precisa de inimigos comuns, assim, né? Pra poder, tipo, tirar a diferença entre países e acabarem se unindo. Cara, o tenso daqui é que, além de você ficar enfrentando um monte de aeronave marciano, também tem os meteoros que quebram a muita tua cabeça. Já que você não pode, tipo, sair atravessando eles. Tem que quebrar eles ao meio com um tiro. Sem contar as naves espaciais, que aqui acabam virando, tipo, um inimigo mais genérico pra meio da fase espacial, cara. No outro jogo, eles eram o chefão final. Tanto que, quando você vai enfrentar a nave mãe, ela aparece do mesmo jeito, usando os mesmos ataques e trazendo os mesmos marcianos. Só que a diferença é que você agora pode invadir ela, acabando mal de dentro pra fora. Aparecem uns robôs aqui que atacam com arcos e eles têm um cérebro num robô. Eles são alguma referência que eu não consegui sacar ou não lembro de maneira alguma. É muito familiar pra mim, só não sei dizer o que que é. Então aqui, ó, os dois exércitos se unem aqui contra todos. Até mesmo atacando umas criaturas que parecem umas aranhas de um olho só, mas com um corpo vermelho. Inclusive, encontrando um marciano gigante que parece ser o líder de toda essa frota, atacando com Genkidama elétrica que, se você não conseguir escapar, já era. Pra depois destruir o cérebro mãe e descobrir que a nave mãe tá sendo destruída de dentro pra fora. E o pior, um experimento feito com o corpo do Tar, mas tá aqui. E não só isso, criando clones dele mesmo. E esses clones, além de ter um corpinho verdinho, cara, eles aparecem aqui a um infinito, atacando com todas as armas que você pode encontrar na série Meta Slug. E o único objetivo é salvar o corpo do Tar, que tava lá preso e usado como cabaia. Pra no final, descobrir que ainda tem uma passagem secreta e que aquilo ali, cara, ainda não acabou. Já que mais clones continuam aparecendo, parecendo mais um zumbi. Cara, no maior desespero, enfrentando clones e zumbis clones, quebrando parede a parede, Marco e Tar finalmente encontram uma única saída e uma forma de conseguir escapar da nave mãe. Aonde ela começa, cara, a explodir no espaço e pousando, usando o seu velho Meta Slug, parece que vai conseguir cair em paz. O problema é que, cara, o cérebro mãe do Marciano tá aqui e tem que acabar com ele, atirando no cérebro. E numa luta bizarra, aonde ele usa aqui, tipo, ondas cerebrais pra acabar com você. Ondas cerebrais! Soltando até mesmo bolinhas tóxicas que podem acabar com a sua vida. E assim, Marco e Tarma conseguem finalmente destruir o cérebro da grande mãe Marciana. Desse jeito, conseguindo pousar com o seu Meta Slug, como a única forma segura de conseguir cair na terra, eles ficam aqui, ilhados no meio do mar, enquanto veem que o General Morden junto dos seus soldados acabam escapando, encerrando de vez a história de Meta Slug 3. O que eu acho engraçado é que Meta Slug tem uma timeline confusa. Tipo assim, os jogos não acontecem na ordem cronológica. Na teoria dos fãs, o Meta Slug 6 seria o próximo a aparecer na linha do tempo. Eu gostaria de seguir a ordem cronológica ao mesmo tempo que eu também gostaria de aproveitar a ordem de lançamento. Mas isso aí, apenas o tempo dirá. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.